Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos a mais um simulado do DETRAN 2020 com 30 questões que mais caem na prova do DETRAN. Peço que se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, porque só assim vocês vão ajudar o canal a crescer e mutuamente vocês também vão crescer junto. Vamos então iniciar o nosso simulado. A alternativa correta é a letra. Se participar de rachas. Veja que esta questão, ela fala sobre crime de trânsito. Pode haver crime de trânsito culposo quando é sem intenção de matar. É um homicídio, é uma morte. Ou pode também haver uma lesão corporal culposa, sem intenção de matar. Neste caso aqui, participar de rachas, ela é uma culposa sem intenção de matar. Mas é um crime de trânsito. Existe também a dolosa, mas a dolosa é com a intenção de matar. É de competência do Código Civil Brasileiro, não é do Código de Trânsito Brasileiro. Pode também o indivíduo querer matar, uma intenção de matar, usando o veículo. Mas quem vai julgar isso aí vai ser o Código Civil Brasileiro, não o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos à próxima questão. Questão 2 Veja que a alternativa correta é a letra C Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Veja que a questão fala é proibido. Cuidado aí, viu? Aqui está pedindo a que é proibido. As outras, elas são obrigações. Só não há essa letra C. Essa é a proibida. Então, é essa que devemos marcar. Vamos à próxima questão. Letra A Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Aqui, o condutor está cometendo uma infração média punida com multa e retenção do veículo. É transitar com o veículo desligado. Desligado é desligar a chave. E desengrenado é colocar o carro em ponto morto. Então, é infração média punida com multa e retenção do veículo. A alternativa correta é a letra C. Questão 4. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A Regulamentação Letra B Advertência Letra C Serviços Auxiliares Letra D De Indicação Estas placas Estas placas não perdem eficiência. Pode ser usado de modo excessivo. Principalmente, no interior, nas estradas, que têm pouca indicação, elas podem usar sempre. Vamos à próxima questão. Questão 5. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao termo de um ano, se o mesmo tiver cometido. Letra A Uma infração de natureza média e uma leve. Letra B Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C Se em reincidente na infração de natureza leve. E letra D Uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra B O mesmo não pode ter cometido uma infração de natureza grave ou gravíssima. Esta questão ainda fala sobre que Se o Foi reincidente na infração de natureza De natureza Média De natureza média No período de um ano Ele também não pode Receber a sua CNH Mas aqui na questão Está falando aqui Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Poderia muito bem Continuar Falando aqui E ser em reincidente na infração de natureza média Mas parou aqui Também está certo Questão 6 O pagamento da multa Poderá ser efetuado Até a data do vencimento Expresso Na notificação Da seguinte forma Letra A Por 90% Do seu valor Letra B Por 80% Do seu valor Letra C E letra D Sem desconto Ou acréscimo Veja uma questão E a alternativa É a letra B Por 80% Do seu valor Questão 7 As placas de sinalização Quanto a sua função Classifica-se em Letra A De regulamentação Advertência e indicação Letra B De regulamentação Semafórica e indicação Letra C De regulamentação Semafórica e advertência E letra D Serviços auxiliares Advertências E faixa de proteção Para pedestres Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra A De regulamentação Advertência e indicação Questão 8 A marca de canalização Que tem por finalidade Separar fluxo de tráfico De sentido oposto É pintada na via Na cor Letra A Branca Letra B Azul Letra C Amarela Letra D Preta Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta É a letra C Amarela Questão 9 A velocidade mínima Permitida em uma via De trânsito rápido Sem sinalização É D Letra A 30 km por hora Letra B 40 km por hora Letra C 50 km por hora E letra D 60 km por hora Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta é a letra B 40 km por hora Vejam que A velocidade Máxima Em uma via De trânsito rápido É 80 km 80 km por hora Aqui está falando A velocidade mínima Permitida A velocidade mínima Permitida É a metade Da velocidade máxima No caso A máxima É 80 A permitida É 40 40 km por hora Vamos à próxima Questão 10 O veículo que circular Desenvolvendo Velocidade de 30 km Em uma via De trânsito rápido Sem sinalização Indicadora De velocidade Estará Letra A Obedecendo Ao limite De velocidade mínima Letra B Obedecendo A legislação De trânsito Letra C Desobedecendo Ao limite De velocidade máxima Letra D Desobedecendo Ao limite De velocidade mínima Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra D Desobedecendo Ao limite Da velocidade mínima Da velocidade mínima Como eu falei Anteriormente A velocidade mínima Ela é 40 km Na trânsito rápido Na via de trânsito rápido Mas aqui Ele está falando Que O veículo está A 30 km Então está Abaixo de 40 Então ele está Desobedecendo Ao limite De velocidade mínima Que é 40 Já está em 30 Cuidado aí Nessa questão Questão 11 O usuário das vias Deve Letra A Atirar objetos Na via Onde não houver Lixiras públicas Letra B Criar obstáculos Para o trânsito De veículos Letra C Praticados Que não constituam Perigos Para o trânsito Letra D Respeitar as regras De circulação De conduta Somente Onde houver Sinalização Vejam a questão Que a alternativa Correta é a letra Letra C Praticar Atos Que não constituam Perigos Para o trânsito Isso é Dever do usuário Das vias Questão 12 Para realizar uma conversão À esquerda Em via de mão única O condutor deve Deslocar o veículo Letra A Sem atingir A contramão De direção Letra B Para a esquerda Atingindo o centro Do cruzamento E saindo Na sua mão De direção Letra C Totalmente Para a faixa Esquerda Da pista E letra D Para a direita Observando E dando preferência A quem for De direito Convergindo E saindo Na sua mão De direção Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Totalmente Para a faixa Esquerda Da pista Questão 13 Numa via Sem pavimentação Você observa A placa De regulamentação Aqui é a placa O que Ela indica Letra A Que é proibido Transitar O trânsito De caminhões No local Letra B Que é proibido Trânsito De tratores No local Letra C Que é obrigatório O uso de correntes Nas rodas Para se transitar Com segurança No local E a letra D Que veículos De grande porte Deve se manter No local direito Da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra C Que é obrigatório O uso de correntes Nas rodas Para se transitar Com segurança No local Veja que a placa Está mostrando Um pneu Com correntes Isso usa-se sempre Em estrada De barros Onde tem muitos Lamaçares Atuleiros Para o carro Não ficar atolado Usa sempre Essas correntes Também em bancos De areia Usa muito Essas correntes Vamos à próxima Questão Questão 14 Para se evitar A hidroplanagem Você deve Letra A Em dia de chuva Reduzir a velocidade Letra B Procurar dirigir Veículos Do ano Letra C Dirigir A 80 km por hora Letra D Dirigir sempre Acima de 100 km por hora Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Em dia de chuva Reduzir a velocidade Hidroplanagem Pode vir também Com o nome Aquaplanagem Nessa questão Veio com hidro Hidro é água E Em dias de chuva Sempre reduzir a velocidade Letra A Questão 15 O número 192 Liga para Letra A SAMUR Letra B Corpo de Bombeiros Letra C Polícia Militar Letra D Polícia Rodoviária Federal Vejam a questão Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A SAMUR Questão 16 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa A25 Você entende que Letra A O sentido de circulação Muda repentinamente Letra B Um canteiro central Passa a dividir Os fluxos De tráficos opostos Letra C O sentido de circulação Da pista Muda de único Para duplo E a letra D O sentido de circulação Passa para um Entroncamento oblíquo Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra C O sentido de circulação Da pista Muda de único Para duplo Vamos à próxima questão Questão 17 Diante da placa Que temos a placa É a placa A37 Você entende que Só passam veículos com Letra A Altura acima do limite Mínimo Indicado na placa Letra B Largura até o limite máximo Indicado na placa Letra C Comprimento até o limite máximo Indicado na placa E a letra D Altura até o limite máximo Indicado na placa Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D Altura até o limite máximo Indicado na placa Vejam que a placa Esta é uma placa de De trânsito De advertência Placas amarelas Quadrangulares São de advertência E ela está Marcando 4 metros e meio Quando esta setinha Estiver aqui Na vertical Uma em cima e outra embaixo Significa altura Então aqui na letra B A letra B fala em largura A letra C Fala comprimento Estas duas já estão descartadas Aqui na letra A Aqui na letra A Acima do limite mínimo Não é do limite mínimo É limite máximo Então também está errada Então a alternativa correta É a letra D É a letra D Altura até o limite máximo Indicado na placa Bora A próxima questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa É a placa R15 Você entende que Aqui só é permitida A circulação de veículos com Letra A Peso por eixo Até o limite Indicado na placa Letra B Comprimento Até o limite Indicado na placa Letra C Altura Máxima Permitida Indicado na placa Letra D Largura Até o limite Indicado na placa Vejam a questão A alternativa Correta é a letra Letra C Altura máxima Permitida Indicado na placa Veja aqui A altura de novo Que nem a questão anterior 4 metros e meio Só que essa é uma Placa de regulamentação Ela é uma placa vermelha Mas A função É também De altura máxima Quando as setinhas Tiver Um em cima e outro embaixo Está se referindo A Altura Então Altura máxima Permitida Indicado na placa A altura máxima É de 4 metros e meio Vamos à próxima questão Questão 19 Dentro da placa Aqui temos a placa É a placa A38 Você entende que Só passam veículos com Letra A Largura Até o limite Máximo Indicado na placa Letra B Altura Até o limite Máximo Indicado na placa Letra C Comprimento Até o limite Máximo Indicado na placa Letra D Largura Até o limite Mínimo Indicado na placa Veja uma questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Largura Até o limite Máximo Indicado na placa O limite Máximo É de 3 metros Veja aqui Uma observação Sempre que Placas de Advertência Essas amarelas Quadrangulares Sempre tem essa palavra Aqui limite Na largura Aí sempre tem um limite Já quando é a placa De regulamentação Aquela Circular Vermelha Essa palavra limite Não existe A placa Pode ser Aqui o valor Pode ser o mesmo Pode ser o mesmo Tanto na regulamentação Como na advertência Mas A gente Distingue Pela palavra limite Quando fala limite Lembre-se de Advertência Vamos à próxima questão Questão 20 Diante da placa Aqui temos a placa R16 Você entende Que aqui Só é permitida A circulação De veículos Com Letra Altura Até o limite Indicado na placa Letra B Largura máxima Permitida Até o indicado Na placa Letra C Peso por eixo Até o limite Indicado na placa E letra D Carga até o limite Indicado na placa Vejam a questão Veja a placa E a alternativa Correta é a letra Letra B Largura máxima Na vertical Assim Em cima Em cima Em baixo Está falando Sobre altura E outra coisa Aqui Fala Largura máxima Permitida Veja aqui Aqui Não fala limite Não fala Essa palavra limite Aqui só é nas Placas De advertência Só nas placas Amarelas Lembre disso Falou limite Aqui Aí vocês Quando fala Máxima Permitida Aí lembre-se Da Irregulamentação Vamos à próxima Questão Questão 21 A manutenção Preventiva Faz parte Da direção Segura Sendo assim É um sinal De problema No sistema De direção Do veículo De um veículo Letra A Vibrações Nas rodas Letra B Puxar Para um dos lados Ao frear Letra C Aumento Do consumo De combustível E letra D Falta De estabilidade Questão 21 A manutenção Preventiva Faz parte Da direção Segura Sendo assim É um sinal De problema No sistema De direção De um veículo Letra A Vibrações Nas rodas Letra B Puxar Para um dos lados Ao frear Letra C O aumento Do consumo De combustível E letra D Falta De estabilidade A alternativa Correta É a letra B Puxar Para um dos lados Ao frear É problema Problema No sistema De direção Vamos à próxima Questão Questão 22 O condutor O condutor Que está Sobre o efeito Do álcool Tem Letra A Capacidade Diminuída Para tomada De decisão Letra B A capacidade De dirigir Inalterada Letra C Concentração Inalterada Letra D Aumento Da perícia Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Capacidade Diminuída Para tomada De decisão Questão 23 Cristina conduzia Em alta velocidade Seu veículo Em uma rodovia Quando de repente Começou Uma forte chuva Sem que ela percebesse Seu veículo Sofreu o fenômeno Da aquaplanagem Que ocorre Pela combinação Dos seguintes fatores Letra A Alta velocidade Falta de destriza Do condutor E suspensão Do veículo Em mau estado Letra B Falta de atenção E pavimentação ruim Na pista Da pista Letra C Alta velocidade Excesso de água Na pista E pneus Em mau estado E letra D Pequena distância Entre os veículos Em circulação E falta De cuidado Nas curvas Vejam a questão E a alternativa Correta Correta é a letra Letra C Alta velocidade Excesso de água Na pista E pneus Em mau estado Estes três fatores Aqui É o que Causa A aquaplanagem Este fenômeno Aquaplanagem Poderia também Aparecer aqui Hidroplanagem Que significa O deslizamento Do veículo Na pista Devido Ao acúmulo De água Da chuva E também Quando os pneus Do veículo Estão Desgastados E também O veículo Está em alta velocidade Então Acontece sempre Este fenômeno Aquaplanagem Ou Hidroplanagem São sinônimas Questão 24 A utilização De aparelho Celular Ao conduzir Veículo É proibida Pois Letra A Interfere nos equipamentos Eletrônicos Do automóvel Letra B Não é regulamentada Pelo contra Letra C Pode provocar Perda de atenção E risco De acidente Letra D Afeta a audição Do condutor Vejam a questão A alternativa Correta é a letra C Pode provocar Perda de atenção De atenção E riscos De acidente A utilização Do celular Pelo condutor Vamos à próxima questão Questão 25 A visibilidade do condutor É influenciada Pela via Principalmente Letra A Pelos pedestres Ao longo do percurso Letra B Pelas mudanças De direção E declividade Declividade Letra C Pelo número De faixa De trânsito Letra D Pela presença De passeios De passeios Veja uma questão A alternativa Correta é a letra Letra B Pelas mudanças De direção E declividade 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 aqui A palavra Declividade É quando tem Na via Tem as subidas E as descidas Faz aquelas Lombadas Sobe e desce Aí No caso aqui O condutor A visibilidade Do condutor Fica prejudicada E também Na mudança De direção O veículo Vai numa direção Aí muda De direção Também A visibilidade Também Fica prejudicada Também Vamos à próxima Questão Questão 26 Dentre as afirmações Abaixo Representa Uma atitude De direção Segura Letra A Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se Reduzir a velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação Letra B Veículos são Proibidos De trafegar Sobre a calçada Mas podem Estacionar Sobre a calçada Caso A via Seja Muito estreita Letra C Veículos São Proibidos De trafegar Sobre a calçada Exceto Para acesso Aos lotes Lindeiros Letra D A sinalização De trânsito Em geral É destinada Aos condutores Menos hábeis Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Atitude De direção Segura A correta É Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se Reduzir A velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação Vamos A próxima Questão Questão 27 Por que devo Respeitar As distâncias De segurança Considerando o CTB E os preceitos De direção Defensiva A resposta Correta Para a questão Acima É Letra A Para possibilitar Distância Suficiente Que permita Manobra De ultrapassagem Segura Letra B Para que haja Tempo E distância De reação No caso De freada Brusca Evitando colisão Letra C Para que os veículos Que venham No sentido contrário Tenham Melhor Visibilidade E a letra D Para eliminar A possibilidade De erro Por parte Do condutor Vejam a questão Pode pausar o vídeo A questão longa E a alternativa Correta É a letra Letra A Para possibilitar Distância Suficiente Que permita Manobra De ultrapassagem Segura Questão 28 O condutor Ao ser Ultrapassado Deverá Letra A Facilitar Ultrapassagem Letra B Aumentar A velocidade Letra C Reduzir Bastante A sua velocidade E deslocar-se Para a esquerda Letra D Para o veículo E permitir A ultrapassagem Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Facilitar Facilitar A ultrapassagem Questão 29 As condições adversas Que podem causar acidentes São Letra A Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor Letra B Letra B Colisão, tempo, clima e depressão Letra C Tempo, colisão e atenção Letra D Luz, tempo, via e feriado Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Letra A Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor Questão 30 O catalisador Dispositivo de controle de emissão de gases Conectado ao escapamento dos veículos Objetiva Letra A Diminuir o ruído do motor Letra B Economizar combustível Letra C Diminuir a emissão de gases Letra D Aumentar a potência do motor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Diminuir a emissão de gases Catalisador